Olá, que bom ter você aqui. Para você que ainda não me conhece, sou o palestrante Jaiminho, especialista em vendas e marketing digital. Criador das páginas no Facebook, Onway Marketing Digital e palestrante Jaiminho. Aonde a gente troca experiência dos clientes atuais, o cliente moderno, o consumidor, o varejo, vendas, marketing digital, suas tendências. E hoje eu quero falar com a galera do Youtubers de direita. Galera, eu sou fanzaço de vocês. Eu acompanho vocês pelo canal do Youtube, eu acompanho a galera no seu canal particular. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre as manifestações agora em Brasília, dia 30, que eu sei que todos vocês já vão estar lá, já reservaram hotel e tudo, né? Galera, a gente tem que entender uma coisa, ó. Eu votei no Bolsonaro, eu estou apoiando o Bolsonaro. Mas a gente tem que ter formadores de opinião. Por exemplo, hoje pela manhã, na primeira hora, eu postei aqui no canal do Youtube do palestrante Jaiminho, um vídeo onde eu peço, com gentileza, para o Bolsonaro rever o que ele acabou de falar de levar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu sou completamente contra essa ideia. E ainda coloquei e pontuei algumas situações lá. A memória do Ayrton Senna, o S do Senna do Autódromo, a cultura de São Paulo, né? Então não é pelo fato de eu ter votado no Bolsonaro e eu estar apoiando o Bolsonaro, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, que eu tenho que ter total convicção de tudo que é falado e é feito. Outro exemplo também, recentemente aqui no canal do Youtube do palestrante Jaiminho, eu postei um vídeo denunciando a corrupção na cidade de Ouro Fino, no sul de Minas, na prefeitura. Coisas que eu vi com meus próprios olhos, posso ser chamado no Ministério Público, pode me levar no juiz, pode me processar, que eu sou uma prova viva da corrupção na prefeitura do município de Ouro Fino, no sul de Minas, e tem um canal aqui no Youtube, aliás, desculpa, tem uma postagem, um vídeo meu aqui no Youtube, no canal palestrante do Jaiminho, aonde eu falo abertamente de tudo que eu vi acontecer dentro da prefeitura do município de Ouro Fino. É só vocês procurarem aqui a postagem no canal do palestrante Jaiminho que vocês vão ver. E no mesmo vídeo, amigos youtubers de direita, eu ainda falo que eu não confio no Lonex Lorenzoni, na Joyce Ralf, que no vídeo que eu postei, eu falei Joyce, mas não sei das quantas, agora a semana já provou que não é de confiança, traindo o seu eleitorado, já atendendo para ser candidata à prefeita de São Paulo, que eu acho que ela não emplaca, mas ela já está se achando... Bom, o que eu estou falando para vocês é o que eu estou fazendo agora. Não podemos julgar, condenar e dar sentença, galera. Então, vamos sim para Brasília, vamos nos unir com os caminhoneiros, mas o que está acontecendo? No Congresso e no Senado, tem pessoas e pessoas, tem opiniões e opiniões, tem bandidos e pessoas honestas. Para que a gente possa, com justiça, separar o joio do trigo, é preciso ouvir as opiniões e ser amigo de todo mundo. Eu, por exemplo, lá em Orofino, onde eu fui criado, eu tenho amigo que votou no Haddad, fez campanha para o Haddad. Eu votei no Bolsonaro e fiz campanha para o Bolsonaro, mas se eu for amanhã cedo lá em Orofino, eu tomo café da manhã com o meu amigo, eu almoço com ele e janto. Qual o problema dele ser Haddad e eu ser Bolsonaro? Então, pessoal, vamos pegar leve nas condenações antecipadas, tá? Galera, meus amigos, youtubers e direita, continuem sendo sensacional, sem julgar, condenar e dar a sentença daquilo que cada um de vocês não sabem. Falem aquilo que vocês podem dar sustentação, que vocês podem contribuir para um Brasil justo, para um Brasil fraterno, para políticos honestos, ficha limpa, mas vamos trilhar no caminho da coerência, do respeito e da boa convivência, para que a gente possa avançar e ter o Brasil que sonhamos, tá? Peço a vocês aí que ainda não curtiram minhas páginas no Facebook, vão lá agora e curtam. Palestrante Jaiminho com Y, Onway Market Digital, o meu Instagram também é muito legal, eu faço postagens relevantes de vendas, marca digital, para você vendedor, vendedora, empreendedor, empreendedora, empresário, empresárias, meu Instagram é jaiminho com Y, número 16, tudo junto, jaiminho16, é meu Instagram. E faça a gentileza agora e deixar seu like aqui nesse vídeo, no canal do palestrante Jaiminho, inscreva-se na minha página, aperte o sininho aí, que eu vou fazer uma diversidade de postagens agora, nos próximos dias, entre natureza, entre vendas, entre marketing, para um Brasil melhor, vamos juntos, gente, vamos nos unir, trocar ideias, experiências, se você quiser também conversar comigo por WhatsApp, será um prazer falar com você, o meu WhatsApp é número 1194520056, para você que está fora do Brasil, acrescente na frente desses números que eu te falei, 55. Galera youtuber de direita, que Deus abençoe cada um de vocês, faça uma boa viagem agora dia 30, domingo para Brasília, acho que vocês vão no sábado, né, para que vocês falarem, vocês vão dia 29, que Deus abençoe a viagem de vocês, vocês são jovens, inteligentes, jovens que querem o bem do nosso Brasil, que querem o bem do nosso povo, então, tamo junto, tá? Mas de maneira organizada, e com uma opinião pura, livre de maldade, não vamos fazer um jogo de bandido, tá? Pessoas honestas e bem, falam com paz no coração, e com clareza. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a todos vocês que apoiam o meu trabalho, que me acompanham já há algum tempo, Deus abençoe a nosso Brasil, nosso planeta, vamos, gente, nos unir, ser felizes, alegres, viver em paz, e com saúde mental. Meu beijo no coração de cada um de vocês, que ficou até o final aqui comigo. Obrigado. 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 Obrigado.